Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo Quem fala com vocês novamente é o canal ForceDBR, meu nome é Patrick Antigamente eu falava lá, meu nome é Antonio, logicamente meu primeiro nome é Antonio Mas o pessoal costuma mais me chamar de Patrick Estamos aqui novamente no jogo, como eu falei para vocês, nos dois primeiros vídeos que a gente fez O Farlon e Seios, não sei se é a pronúncia correta no final Ele tem esse título e tem um segundo título Como eu falei para vocês a minha dúvida, se é uma menina mesmo, se é uma moça ou se é uma ciborgue Eu levantei a dúvida do ciborgue por conta de que ela consegue puxar essa espécie de embarcação O pessoal fala que é barco, todo mundo fala que é barco, porque ela tem uma vela Ele anda na água e anda na terra No mundo pós-apocalíptico, você não vê pessoas, só vê animais O ar, você vê com o ambiente, as nuvens todas fechadas, a destruição, as casas todas abandonadas Os navios, o mitério de navio O mar, ele está esgotado, não tem água E você vê que tem algumas construções que foram deixadas para trás Como se tivessem sido deixadas por pessoas que elas construíram Ela vai em busca do suposto pai dela Que pode ser um criador dela Como se fosse um cientista que tenha feito esse suposto androide Para estar podendo sobreviver ou para ele fazer um teste, alguma coisa assim Aparentemente parece que passa-se uma imagem disso E a gente vai continuar hoje esse jogo Esse jogo é índia, é um jogo na faixa, na casa dos seus 46, 50 reais Então é um jogo caro Quando ele está na promoção, ele custa aí nessa faixa dos 7, 60, 7 reais Até, depende do site que você for comprar Se for na Nuvem, se for na Griming Game, ele sai até mais barato A Griming Game tem lá o seu sistema de pontuação de XP E a Nuvem tem o sistema de drops Você vai comprando, você vai adquirindo drops Para poder comprar jogos mais baratos Na Griming Game, a partir do jogo, você já ganha a posição bronze Que já vai poder estar tendo a promoção de jogos imediata Diferente um pouco da Nuvem Eu acho até o sistema mais legal aí E vamos lá então, pessoal Vou continuar aqui, a embarcação estava parada aqui Onde a gente parou, ela parou Está botando a imagem ali Olha lá, está comendo Ih, que legal Ela fica lá em cima, lá, comendo A gente está com algumas coisas danificadas Eu notei ontem Quando a gente fez o primeiro vídeo A gente está com algumas coisas danificadas Mas aí, vou até pegar o maçarico aqui, nossa Eu vou consertar já, não vou ficar parado não Vou ver se aqui Aqui também estava danificado Agora não sei onde é outro Eu acho que é lá Eu acho que é lá Também Ou será que é outra coisa que está meio danificada Eu vi Então, o joguinho chamado, né Joguinho Para mim, é um jogão, né Para mim Ela completou também A roda, ela acaba quebrando também Vê pessoal, tem que tomar cuidado Mas tem que fazer também Para consertar a roda Eu não sei o que tem que fazer Eu não lembro de ter parado nesse lugar Eu não lembro de a gente ter parado nesse lugar, cara Você acredita? Para mim, a gente tinha parado em outro lugar Mas Vou colocar um combustível aqui Não tem vento, né E esse bojão Esse bojão, ele é bom Porém, ele explode ali, né A questão da energia ali E fica pegando fogo aqui também no arremessador No coletor de energia aqui Não se esqueça de estar deixando o like, pessoal Se inscrever no canal Quem não for inscrito Compartilhar, comentar E o que está achando do canal novamente Que a gente está voltando Novamente aí com o conteúdo É isso aí, vamos lá Vamos Deixa eu dar uma descida aqui Eu não lembro, rapaz, de ter parado aqui Você acredita? Ah, é É logo depois do 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 Submarino Mas não foi aqui que a gente parou, não Foi um pouquinho mais pra frente O jogo ele salvou pra trás, cara Olha isso O jogo salvou pra trás Aqui ele não salvou Era onde a gente estava Realmente Ele salvou um pouquinho mais pra trás Tem que lembrar Tem que lembrar de soltar aqui o vapor Tem que lembrar de soltar aqui o vapor Ai, ai, ai É, ele salvou um pouco pra trás Ele salvou pra trás Onde a gente tinha tolado aqui Vou ter que descer aqui agora Vou descer por aqui Nossa, mas já está consumindo um negocinho Violento aí, cara Bom, eu vou levar a caixa pra lá Desse jeito, cara Entendeu? Empurrei que eu consegui empurrar Aqui, pessoal Esse jogo, pessoal Ele é um jogo No segundo jogo Deixa eu tirar uma aí No segundo jogo Ele fala que é um Um jovem procura Na sua casa Procurando uma casa Um lugar pra viver Isso daqui ele não retrata bem isso Ele retrata a busca De uma filha por um pai Agora, aqui parece Que seja Uma cyborg Em busca do seu criador E a outra Outro quesito também Ah, nascei outra, cara A outra informação lá É que está no mar mesmo O navio lá Lá naquele lugar tem mar Né No outro jogo tem mar mesmo O navio anda Né Tá noé E durar o vaso aí Não vai dar certo Isso aqui também Vai servir de combustível Guardar As coisas, não Pegar essa caixinha Aqui também Deixa aqui embaixo Tem pouca caixa Agora parece que Perdemos toda aquela caixa Como se Tivessem sumido as caixas Vou puxar aqui pra vocês verem Mais de perto A imagem Como é que é Ó, cemitério aí Tem um carro abandonado Navios Milhares, né Nesse oceano Vai fia, vai fia Tá longe, hein Tolou longe Beleza Garrei aqui Parece que a visão ficou estranha Né Desse jeito que eu puxei aí agora Vou levar a lanterninha Nossa, não pegou Vou levar aquele bojão também Mesmo que ele pegue fogo lá Ele consegue recuperar A proporção, né Da nossa energia completa Eu ia pendurar essa lanterna Em algum lugar Eu não queria pendurar aqui Só tem O teu lugar tá ruim De iluminação, né Cara Ficou pendurado lá Lá atrás Não pendurado aqui Na frente, não Aquele lugar Na perto É o combustível Enfim Enroscou aí, meu Luco Vai Nossa Que tamanho Deixa aqui já mais dois Mais um aí Colocar a lanterna aqui Vou tirar isso daqui Levar pra baixo Deixa aqui E vamos aqui Vou pegar aqui agora Colocar a lanterna O certo é colocar aqui O pessoal Põe o lugar errado Eu quero ver nos vídeos aí Tem que ser uma aqui Uma lá em cima E uma lá embaixo Se não Você fica no escuro Aqui é ruim pra caramba A hora que tá na parte escura Nossa Não enxerga nada No vídeo Pode ser que eu vou dar Uma clareada na imagem A hora que estiver no escuro Mas aqui eu vou estar Bem no escuro Que é porque é breu Porque não tem lâmpada As lâmpadas A energia não funciona A energia nesse mundo aqui Acabou Não tem energia Aqui que é o botão Que puxa Botão pra puxar o gancho Pessoal Fica bem na frente Tem um gancho atrás Um gancho na frente Caso precise puxar Se atolou Ou ao contrário Se precisar puxar pra trás E na frente ali É pra puxar pra frente Lógico Quando é pra frente Não vai pra trás É o gancho Quando você fica atolado Em algum lugar Acho que já saiu Do atolamento Vamos pegar aqui Esses componentes Lembrando pessoal Não se esqueça De estar deixando o like Se inscrever no canal Compartilhar Estivar o sininho De notificações Pra vocês não perderem Nenhum conteúdo nosso Agora De agora em diante Eu vou pendurar Esse Dá pra pendurar aqui Será? Não pendurou Pendurou Estranhamento E pendurou E aqui tem um cachotinho Também Não parei Não parei Não vou tirar Isso aqui Não sei o que é Que tá pendurado Eu tô achando Que eu peguei O rádio pessoal E desfiz do rádio Ah Macaco Joguei uma caixa Ali em cima Não sei pra que cargas É cá Agora nem saco Perdeu a caixa Ah não Tá aqui A gente desfez o rádio E o rádio fala Informações Eu falo Alguma mensagem estranha Eu não consegui ver Eu vi no vídeo No vídeo que eu assisti Também Falei Estou assistindo E A questão do rádio É isso aí A gente acabou Desfazendo do rádio E é capaz De a gente precisar Do rádio Como que a gente Tá lento Cara Vou pegar logo Isso aí Tem mais coisa Pra pegar Acho que não Se não tiver Mais coisa Pra pegar Já vou Partir Deixa eu ver Tem mais nada Ou tem mais alguma coisa Vai ter que tirar Esse negócio Senão não vai sair Daí Não Não tem mais nada Falaram que o vídeo Que o jogo Era somente De uma É uma Uma hora Uma hora e meia Uma coisa Não é verdade A gente jogou Duas horas De jogo A menos que a gente Rolou muito Mas acho que não Duas horas De jogo Não teve Não teve Aí Um final Mas tá Tornado Ainda Freia Freia Tá Tornado Ainda Cara Nossa Duro Quando a Tornha Tornado Ainda Bicho Aí É isso É no limite Não tem jeito Aí Ele dá Ele dá A réli Você atola Lá Cara Ah Meu Vai ser duro Já tô lá Isso aqui Agora Tornado Lugarzinho Ruim Aí Cara Olha lá Não desatola Cara Como é que pode Não Consegui atolar No lugar Que não Desatola Cara Olha isso Aí Eu vou Ter que pôr mais Combustei O cara vai Perguntar Descombustei Só pra desatolar Um negócio Que tem Vendo Meu Amigo Não quer Desatolar Cara Que não vai Adiantar Ele dá Ele dá O recuo Ele tem um recuo Ele tá dando E eu tô perdendo Esse recuo Aí Não tem onde pendurar Outro gancho Nossa O osso Agora Ele tá dando recuo Tem que correr Vou ter que largar o gancho Grudado Ali Ele soltou o gancho Quebrou o gancho Ele soltou o gancho Ele estourou o gancho Ah meu Se duvidar Se ele não soltou Ele arrebentou Vamos ver É Tá aí Mesma coisa Vocês viram O que tem que fazer Então né Pessoal Vai ter que Ou faz desse jeito Vai correndo E tenta soltar o gancho Não Tem que largar Tá ruim de novo Cara Boa Aspando a garganta de manhã É duro Porque quer tomar banho De manhã E acaba Ficando Não se esqueça Se inscrever no canal O canal Força LBR Novamente Com vocês Temos um canal Novo Também Pessoal Chamado PGS Iron Games Eu tô fazendo Gostinhos Já há algum Tempo Tá bem Pequenininho O canal Dez Inscritos É isso A mesma Vou deixar O link Na descrição Para vocês Se inscreverem Não tô vendo Mais caixa A gente tava com Um monte de caixa Agora a gente Não tá com nada De caixa Pouca cara Tem caixa Tem algumas coisas Mas tá bem Menos que a gente E o save Parou pra trás Onde a gente Tinha salvo É um jogo Pessoal Indie Casual Como eu falei Paralone Tem o nome Do jogo E tem já O Paralone Tides Que fala Continuando A nossa Série Desse jogo Estamos aqui No terceiro Vídeo Já Aqui vai ser O terceiro Vídeo Canal Força Estão sendo Mantidas Estão sendo mantidas Ou foram mantidas Por alguém Ai meu filho Para Para É aqui que Vai ter que passar Aqui lá longe Chegamos Chegamos aqui Chegamos aqui O lugar Que vai ver Que vai demorar Para a gente Voltar Acabou combustível Acabou combustível Vou pegar a caixa Aqui vai ter que ser Aqui vai ter que ser Também Aqui agora vai Pelo que eu vi No último vídeo Assistir Vai demorar Vai demorar Vai demorar para mim Voltar Aqui para cá Tem que passar Aqui por baixo Agora E não dá para passar Tá vendo Tem uma barreira Vou ter que dar um jeito De baixar essa barreira Aqui Viu Tem alguma coisa Pois não é nada Que isso E agora Só que tem que levar Para lá Ou para cá Aí que fica a pergunta Tem uma caixinha Ali já Também E a caixinha Ficou para depois Da rampa Nossa A gradinha Bem na frente O irmãozinho É um jogo Bem solitário É um jogo Você não vai ver Ninguém Você está sozinho No mundo Parece Aparentemente Você está sozinho Em busca Aqui a história Está falando Que está em busca Do pai dela Essa menina Está em busca Do pai dela Para mim Ela é uma cibora Que está em busca Do seu criador Aqui a gente vai ter que ir Numa distância Acho que até um pouco Considerável Você vê que está tudo Abandonado O ônibus antigo Abandonado Você vê que é uma era Antiga abandonada Aparece Caminhões Uns grupos estranhos A gente não sabe Que aparecem Umas cápsulas Umas construções Antiga estranha Tem uma cápsula estranhas Ao mesmo tempo que tem coisa antiga junto, tem coisa moderna junto Então, parece que a gente está que nem se fosse num limbo Ou numa outra dimensão Ou numa dimensão, vamos supor, na conjunção das duas dimensões Pode ser que seja Como se estivesse num triângulo das bermudas Olha, tudo vai e se perde Parece isso daí pra mim Agora vamos subindo por dentro desse tubo aí Deve tudo arrebentado E lá em cima tem um botão vermelho Ih, lascou Aquele, né? Acho que aqui dá, né? Se não der Lascou, né, cara? Uma caixinha só, acho que dá pra energia, né? Se não der Tá vindo que nem um Um bondinho Ai, olha que eu tô indo, cara Como é que faz pra subir lá agora? Ah, meu filho Ah, subi Agora ele vai levar eu de volta? Espero, né? Ele vai levar eu de volta Ou ele vai levar eu em algum lugar? Eu tô querendo adivinhar já, né? Levar eu em algum lugar? Tá falando de futuro, tô vendo lá, ó Rebuild your future Ao mesmo tempo que tem coisas futurísticas junto Tem coisas, caminhões e ônibus antigos, né? Então aparenta que a gente esteja numa área Aparenta que a gente esteja numa área Aquele é só se lembra das bermudas Onde tudo se perde Na verdade, o mundo não acabou A gente que tá no lugar E agora? Vai cair aonde aí? Vamos ver se tem que voltar pra trás agora já, né? Tá vendo? A carro antigo Caminhão e ônibus antigo ali Mas ao mesmo tempo que tem esses ônibus antigos E esses caminhões antigos Tem Né? Uma parte já tecnológica já avançada Você vê aqui, ó Tem umas engenhoca aí, ó Eu vou pegar essa caixinha por trás aí também Opa, deixa eu adorar esse negócio que atrapalha Então aí, pessoal É um jogo Que não é tão caro Né? Nas promoções ele sai bem barato Sete reais, dez reais Depende da promoção Ficou Agora vai ter o O Steam, acho que é Stails Parece que vai ter O SP, Stails Uma coisa assim Não lembro Pra o senhor ver o nome certo E vai ter promoção de novo Aí pode ser que esse jogo apareça na promoção de novo Agora vamos tocar a viagem aqui de novo Nos outros vídeos a gente colocou a vela Colocamos ali o soldador Que é a máquina de solda Colocamos o sugador Vou pegar a caixa do chão Vou pegar o freio aqui pra ele não descer E vou subir aqui pra o mais combustível Tem que pegar essas caixas, pessoal E ficar esperto E quando tiver vento, usar o vento Pra economizar isso daqui Chega no momento que você não tem vento E não tem caixa E daí você não consegue Progredir no jogo Tem que soltar o vapor também Tem que se preocupar com a energia Que as caixinhas Estão fazendo o maior barulheiro Tá vendo que tá acabando as caixas E a gente Não conseguiu sair dessa parte ainda Tem que enxergar o vento Nossa, nós estamos lascados logo Nossa, vai bater isso aí? Vai Não esqueça de deixar o like Desscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar, comentar O que você está achando do canal novamente Voltando com um vídeo novo Um jogo novo Ai, meu Deus Parabéns Bateu aí Pegou fogo lá Pegou fogo em tudo ainda O que é isso, cara? Pegou o tamborzão doido aí Eu já vou pegar O que eu vou fazer aqui Opa Já vou consertar o negócio Pegou fogo em duas coisas, né Nossa, é dor de entrar aí Vou consertar essas coisas Aquelas barras vermelhas ali Pessoal É o É o É os danos que a gente sofre Tá vendo? Acabei de consertar aqui Uma é a da energia A outra é da Do 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 Depende da varia Que tiver ali Vai ser consertado Naquelas barras vermelhas Ali Aqueles outros números Na frente Que eu estava falando Para vocês Eles são aí É A metraca A metraca A metraca Que a gente atingiu Durante o jogo Nossa, aqui É uma balsa, cara Ó A gente vai pegar Uma balsa Aqui agora Vou conseguir Subir ali, né A balsa Foi ali Então eu vou ter que descer Por baixo Aqui Ó Pra cá Vai ferrou Ficou aí Olha Olha Agora Abra aqui Lá Atrás E Isso Isso daqui Que vai fazer Ah Agora a gente Vai rodar, né A gente vai rodar Com a nossa energia Olha isso aí Jogo muito bom, cara Eu indico Pra vocês Esse jogo, pessoal Se vocês puderem Comprar Agora 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 Tá custando 46 reais Parece Na Na Grimingame Acho que na 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 Nuvem Acho que não sei Se é mais ou menos O mesmo preço 49 Acho que na Na Steam Tá 49 E 99 E na Nuvem É 49 É uma coisa Assim Ou na Nuvem 49 E 99 E na Steam 46 E 99 Aí Tá Próximo Da Casa Dos 50 Reais Depois Tem aí O seu O seu Escapamento Ali Da Depois Tem o Segundo Jogo O jogo Já Tá No Mar É Um Jovem Que tá Mar Em Busca De Uma Nova Casa Esse Daqui Ela Tá Em Busca Do Seu Pai Ou Do Seu Criador Aparentemente Não aparece Uma Ciborna Que tá Em Busca Do Criador Ou De Resposta Não Fala No Detalhe A História Direita Essa Aqui Não Tem Um Detalhamento Da História Outra Sei Que Tá Em Busca De Uma Nova Casa Opa Para Vou Sair Aqui Vou Voltar Para Embarcação Opa Tem Caixa Lá Já Vou Pegar Aquela Caixa Lá Opa Já Tem Uma Coisa Caída Também Não Sei O Que É Isso Aí Tá Caído Opa Já Vem Combustível Né Cara Eu Tô Mais Alegre Já Então Pessoal Estamos Do canal Forster BR Voltando Com Se Terceiro Vídeo Do jogo Farlone 6 Canal Novamente Muito Tempo Parado O Canal A gente Ficou Né O Último Vídeo Nosso Foi 2021 Nós Só Fizemos Vídeos Não Fizemos Lives Mais Procurando Trazer Para Vocês O Conteúdo Novamente Do Jogo É Um Conteúdo Legal É Um Conteúdo Que A gente Tá Fazendo Um Outro Canal O PGS Iron Games Que A gente Tem Também E A gente Vai Tá Deixando Link Na Descrição Para Vocês Quando Dá Para Usar A Vela Aqui Pessoal A gente Vai Usar Não Tem Vento Aquela Bandeirinha Vermelha Indica Tem Vento Ou Não E A Gente Vai Ligar Quando Der Ligar A Gente Tá Aparentemente Parece Um Triângulo Das Bermudas Tem Mistura De Carro Antigo Coisas Antigas Ônibus Veículos Antigos Com Mecanismos Futuristas Ou Estamos Em Outro Mundo Não É Na Terra Pode Ser Que Seja Em Outro Lugar Um Buraco Negro Pode Ser Qualquer Coisa Cara Temos Uma Embarcação Tanto Tecnológica Né Nossa Tudo Eu Bato Cara É Osso Tô Só Batendo Com Ascada Com medo De usar Aquele Barril Doido Lá Vou Usar Aquele Ah Não Vou Usar Aquele É Bem Vazio Aí Eu Vou Usar Aquele Outro Vermelho Esse Aqui É Um Tank Diz Você Usa Ele Pega Fogo Em Tudo Né Tava Querendo Usar Muito Deixar Lá Já Mais Um Perto Para Minha Levantar Isso Daí É Uma Espécie De Gancho E Por Aqui Não Vai Aqui Tem Uma Caixa Já Deixo Aqui Vamos Dar Volta Aqui Não Dá Para Correr Ela Flutua Viu Pessoal Do alto Você Consegue Pular E Flutuar Tem Uma Outra Estrutura Em Baixo Elevador Zinha Então Vamos Lá Tem Um Botão Lá Dentro 2 3 Botão Baixou Aquele Lá Vai Subir No Elevador Acho Que Vai Instalar Alguma Coisa Tá Com Cara Que A Máquina De Instalar Alguma Coisa Agora Vai Virar De Lado Olha Que Legal Cara Acho Que Pode Ser É Tá Com Cara Tá Com Cara Que Vai Instalar Novas Rodas Lindas Rodas Parabéns Ó O Reforço Da Roda O Reforço Da Roda Não É Aqui No Outro Botão Já Lá Parecendo Vermelho Fora Ou É O Elevador Isso Aí Não Dá Pra Entrar Não Cara Aí Já É Elevador Ué Vai Aonde Agora Aí O Voltou Pra Lá Não É Aí Depois Não É Aqui Eu Acho Que É Aqui Agora É Não Entra Vai Aí Meu Agora Vai Mas Que Volta Cara Não Tem Como Ah É Isso Aqui Ó Como Que Faz Não É Que Que Vai O Negócio Que Coisa Como Que Eu Vou Acertar Isso Aí Cara Botão Já Usei Eu Vê Aqui Não Tô Enchalando O Botão Não Ví Não Dá Pra Usar Agora Já É Rolando Aqui Botão Não Dá Funcionar Mais Que O Botão Dá Pra Entrar E Eu Passei Aqui Mas Não Tá Certo Ela Não Tá Entrando Meu 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 Deixando Passar Alguma Coisa Aqui Agora A Temporada Não Dá Pra Entrar E E Agora Vai Aonde Cara Vai Aonde Agora Esse Daqui É Pra Aproximar Isso Daqui É O Negócio Levanta Botão Não Dá Pra Usar Mais Botão A Gente Usou Aqui Entra Aqui Dá Pra Entrar Tá Vendo Mas Não Dá Pra Voltar E Aqui Embaixo Não Dá Pra Deixar A Gente Descer A Máquina Como Faz Faz O Que Agora E Tá Nói Aqui Voltou Não Tá Errado Alguma Coisa Aqui Não Dá Pra Entrar A Porta Não Tá Aberta Tá Verro Tô Achando Que Vamos Fazer O Possível Né Vamos Com Canal Novo Chamada PGS Alguém Jogando O Jogo Fardo 6 Arroscando Aqui Agora Aqui É Elevador Que A Gente Veio E Agora A Máquina Não Quer Instalar A Roda Acho Que Abra Não Abra Não Abra Em Nenhum Momento Essa Daí É Que Instala A Roda Mas Ela Não Abra Em Nenhum Momento A Tampa Lá Acho Que Apertando Esse Botão Errado Acho Que Hora Tava Apertar Carol Eu Viu Que Eu Farei Ali O Botão Não Não Vai Ah Não Não Tem Que Fazer Cara Posso Que Aqui Agora Tem Que Fazer Não Dá Pra Apertar Botão O Meu Pegou Uma Pose Chato Agora Em Aparentemente Pra Minha Não Tá Nisso Né Nossa Tem Um De Ó Aqui Não Dá De Entrar Tô Achando Essa Porta Que Era Bugoda É Aberto Apertar Esse Botão Eu Tô Achando Que Isso É O Levador Pra Voltar Não É Isso Aí A GENTE É Roscado É Aqui Que Deu Bugada Ó Botão Fala Like Isso Daqui É Pra Aproximar Só Encaixar Agora Não Encaixa Não Dá Pra Descer Embaixo Não Dá Pra Descer Embaixo Ó Tá Entendeu Isso Aqui É Pra Retornar A Roda Uma Temporada Perdida Mesmo É Cinco Hora Sem Gente Que Conseguir Descobrir O que Tem Que Fazer Agora Se O Jogo Fica Longo Você Rosta Nos Panze Duro Aí Que Você Não Sabe O Que Fazer Não Dá Pra Descer Na Máquina Pra Saber Se Tem Que Virar A Máquina Não Dá Tá Entrando Tá Né Ali Eu Volto Não Tem O Fazer Deu Bosnia Já Deu Bora Não Tem Passagem Pra Subir Deixa Eu Ver Se Tem Passagem Não Tem Passagem Não Tem Passagem Como Tem Agora Olha Isso Tem Como Tem Botão A Aperta Aqui Não Faz Nada Aqui É Por Aqui Aumenta O Zoom Olhar Olhar Melhor Pra Ver Que Tá Conte Tem Nada Não Consegui Ver Nada Estou Vendo Que Tá Torto A 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 Estar Lá Tá Torta Ó Tá Mais Alto O Negócio Acho que Tem Que Clicar Aqui E Clicar No Outro Rápido Ó Pode Ah Não É Não A Roda Deve Tá Quebrada É Por Isso Que Tá De Sujeito E Ela Não Vai Encaixar Quebrada Tá Vendo O Cholato Quebrado E Tá Noi E Agora Fique Nós Sozinhos Meu Amigo Vou Dar um Ctrl 5 Aqui Pessoal Vou Parar Vou Dar Uma Pausa Aqui Só Pra Ver Que Tem Que Fazer Só Não Será Que Vai Ficar Longo Pra Caramba Pessoal Descobrimos Aqui Como É Que Faz A Gente Ele Tinha Prestar A A Tinha Que Pausar Aqui Pra O Negócio Segredo Tá Lá Em Cima Ó Ela Tá Grudada Na Roda Lá Tá Vendo Ela Grudou Pegou Lá Tá Vendo Essa Esse Botão Que Eu Vou Usar Ele Vai Grudar Lá As Rodas E Vai Soltar O Gancho Ó Soltou Tá Vendo Aí Agora Você Aperta Aqui Pra Descer É Pra Tirar A Roda Antiga Tirar A Roda Antiga E Daí A GV A Nova Não Tem Com Produz Não É Um Reforço Da Roda Vai Ter Que Arrancar A Roda Quebrada Que É Mais Fraca Né Ó Agora Vou Pegar Vou Aproximar E Arrancar Ó Ó Rancou A Roda Antiga Despachou A Roda E Agora A Gente Vai Voltar De Novo Pra Cima Ó E Agora Vai Pegar Roda nova agora vai ver como é que a engenharia da hora de aparecer atenção nisso que olhar milimetricamente para tentar entender o que estava acontecendo o jogo não deixa de ser bom para não é um pouco difícil é que a gente estava menos atento lá um pouco mais de atenção se já sabe porque a roda nova agora com certeza vai abrir lá portinha abriu a portinha vai virar a máquina de lado é a embarcação nossa de novo de lado e nessa eu vou bater um príncipe no meio e vamos lá vamos lá e ganhou uma conquista lá instalou a nova novo par de rodas agora a gente tem um elevador volta para baixo novamente e continuando viagem o jogo fardo n6 você não jogasse para não falar até agora mistura tecnologia com as antigas é aparentemente parece para mim deu a impressão que a gente tá no que nem se fosse um triângulo das bermudas pode ser que esteja enganado por causa de misturar tecnologia com coisas antigas ou estamos na antiguidade né mas com dispositivos tecnológicos genocas né bem trabalhadas todas aparelhadas com botões vermelhos e eu já vou agora só mudou até o símbolo ali cara o negócio de energia agora olha lá vai cara não ficou aí meu eu vou subir aí com a caixa vou deixar já tem um item aí já mas vou deixar aqui também aqui também e vou voltar para cá não temos vento canal força libera com vocês novamente trazendo mais aí um vídeo da série que eu falei para lá e falar no canal temos um novo canal pgs e alguém que eu falei para vocês tá deixando na descrição todas as informações do jogo inscrições é do nosso canal eu vou estar deixando na descrição vou estar mudando algumas coisinhas também mais simples algumas coisas para o meu nome é patrick eu falei a gente se denominava antônio mas é o nosso primeiro nome e a gente tem um segundo nome também né temos dois nomes antes eu não via razão está mostrando muito rosto porque a gente é um personagem né então é muita lógica e aí depois eu entendi que passava um pouquinho mais de credibilidade mas tem muito canal aí que não mostra o rosto e tem visualização não voga muito eu acho que vai voar o conteúdo que você tem o combustível aí não temos vento estamos na área bem isolada agora nem as árvores todas mortas né passando parece que nem um pântano aqui né a região bem desolada olha aí bem em cima aí do negócio eu sei se dá para pegar por aqui a roda mudou precisamos trocar a roda nossa agora pegar esse negócio também isso aqui é aquele que aquele barrilzão que explode né você colocou ele lá ele pega fogo e tudo mas ele consegue recuperar toda a energia da para ver se ele não denifica a roda cara precisa ficar esperto com isso precisa ver se não foi ele que denificou a roda também opa tira para lá não temos vento ainda e vamos trocando temos uma espécie de barcação que ela anda né também na terra até mais ela anda na terra daqui no mar na água ela tem vela ali por cima não temos vento então não dá para usar não sabemos o nome da nossa personagem até então não tem nome estou procurando o seu criador ou seu pai para mim ela parece uma ciborgue está em busca de respostas já vou pegar aqui novamente e caramba peguei para sair da árvore aí não deu para enxergar um pouco mais de combustível lá estamos enxergando uma outra estrutura uma outra balsa parece tivemos que navegar de balsa também parece uma outra balsa para filho para que o negócio quiser bater e agora tem que encostar lá o que tem que fazer já está parado encostou o que tem que fazer agora não cara balsa que não tem motor não tem nada é tem só uma rampa olha aí olha só a rampa chata aí para mim tem uma lanterna aí que tem só a lanterna aí viu cara tá ficando escuro aí nessa parte tem uma lanterna aqui já vou pegar ela e vou tirar algum demais olha só a lanterna aí 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 boa e agora hein e agora e agora e agora vai para onde bicho tem que descobrir para onde vai agora não tô vendo nada especial cara tô vendo nada especial e agora e vamos roscar em outro lugar agora agora essa balsa não tem como movimentar ela aparentemente aparentemente tá vendo será que tem que bater nela para descer essa rampa aí pode né deixa eu vir devagar né não tem como agora pegar isso aqui não bate não cara tem que vir devagar né cara agora lascou tomando combustível vou ter que dar um ré é não vai dar ré não cara e agora eu tenho que vir embalado para bater aí para derrubar essa rampa não tem mecanismo nenhum para poder fazer a balsa andar que nem lá no outro tinha um mecanismo isso aqui não tem olha a força olha isso e para mim é um robô é um robô não tem toda essa força olha isso o corpo humano não tem força assim desse tamanho tem uns tem uns caras aí uns que faz é musculação os caras fortão que faz uns caras mas não é todo mundo não cara porque ela não tem músculo parece não dá nem para ver vamos lá agora vai vamos ver se você vem com embalo a gente consegue derrubar aquilo vamos bem devagar não vai dar vamos bem devagar não vai dar tem que vir embalado de lado de trás não vai dar ai vai explodir a minha tira não tem como tem que ter vindo embalado tem que ter vindo embalado tem que ter vindo embalado para poder subir e bater naquela ali Acho que com a força do impulso da batida, a balsa vai longe. Daí ela chega no lugar onde ela não precisava chegar. Agora que eu quero ver como é que vai fazer. O combustível acabando, não tem vento. Vou ter que bolar. O que que eu vou fazer, cara? Vou puxar bem para trás. Vou tentar puxar o máximo que der para vir embalado para ver se vai conseguir. Para não, a gente já enroscou aí. É a força dela, hein? Se bora aqui, puxando só a embarcação. Canal Força do BR com vocês, pessoal. Trazendo aqui meu nome é Patrick, trazendo mais um vídeo do jogo Fardone 6 para o canal. Terceiro vídeo da série desse jogo. Estamos aqui com vocês. Canal Força do BR, novamente, trazendo conteúdo para o canal. Eu falava que meu nome é Antônio, logicamente, tem dois nomes, né? Antônio e Patrick. Não é o Patrick do Bob Esponja, não. Mas meu nome é Patrick também. O pessoal fala mais Patrick para mim, então agora eu costumei falar Patrick. Eu e o... No canal PGSR1Games eu também só falo Patrick, não falo Antônio. Não tem como eu empurrar a embarcação. Se eu não estava empurrando, cara, não sei de estar puxando, né? A gente precisa de embalo, cara. Se a gente não tiver embalo, não vai dar para passar essa parte. Olha isso. Se não tiver embalo, não vai dar para puxar. Não dá para... Não dá para passar. Puxando, vai chegar uma hora que não dá para puxar mais, né? Também, ó. Olha a força da nossa querida personagem. Essa é super-herói, né? Super-herói. Não falo super-herói. Não falo super-herói, não falo super-herói. Não falo super-herói, eu falo... Dá uma zoada no super-herói. Nossa, eu não gosto de ver lá a... Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar. Aí, se quiser que a gente traga algum jogo, dá dica de jogo também. O que vocês querem ver no canal. Estou mostrando meu lindo russo. Maravilhoso. Para vocês aí. Cadê o... E agora? Será que já dá, cara? Vou chamar um pouco, vai. Deixa eu ver se ele desce mais para cá um pouco. Olha o trabalho que está dando, cara. Olha o trabalho que está dando. Paramos aqui com uma hora quase de um vídeo para... Para conseguir atravessar algumas partes que a gente enroscou. Mas vamos lá. Vamos lá. Faz parte, né? O jogo, a gente nunca jogou esse jogo. A gente jogou um pouco combustível nesse negócio aí, bem cheio mesmo. Vamos ver se dá, né? Deixa eu ver a distância que a gente está. Acho que dá, né? Acho que dá, né? Quem sabe, né, cara? Tem uma embalada. Agora tem que tomar cuidado com esse vapor. Também se o vapor está atrapalhando a gente. O vapor está atrapalhando muito mais rápido, né, cara? Vamos ver se agora a gente consegue, né? Se ele não roscar em nenhum lugar, não acabar o combustível. Que talento, hein, cara? Hum, não levantou, não, cara. Batemos aí, não levantou nada. Não levantou nada, meu amigo. Não levantou nada. Não levantou nada, meu amigo. Não levantou nada. Não levantou nada. Não sei o que tem que fazer, não, meu amigo. Vou ter que passar por cima disso aí, sozinho. Pelo jeito, eu acho. Não dá para pular por cima. Porque se cair na água já vai para o saco. E agora? Vela. Será que é a vela que tem dentro? Ah, é vela. É vela. Descobrimos. Ah, é vela. A vela que vai fazer agora que nem se fosse um barco. Olha lá. Olha que coisa, meu amigo. Olha lá a nossa embarcação saindo. Ei, guarda-alega. Demorei para ver aqui a vela, hein. Pô. Gastei combustível. Gastei uma de coisa, hein, cara. Eita, não, hein. Vamos lá. Qualquer coisa eu uso as lamparinas de combustível, cara. Temos aí também o barril daquele que pega fogo. Tem um cachote aqui. Vou pegar aqui. Não se esqueça de deixar o like, pessoal, para a gente. Ah, vazinho doido aí. Quer cadeira? Ah, não vou jogar cadeira, não. Chegamos. Chegamos. Eu vou levando de vento agora. Não vou consumir mais. Eu não vou consumir mais energia. Fico esperto com caixinha só agora. Se tiver vento aqui, a gente vai usar vento agora. Até pelo quase uma hora já divide, pessoal. Aí vamos fazer os vídeos hoje. Quanto tempo fazer, a gente faz. Lembrando que a gente tem um horário também. Mas vamos lá. Patrick do canal Force LBR com vocês. Antigamente chamava Antônio. Agora é Antônio. É meu nome também, né. Mas é isso aí. O pessoal chama mais de Patrick. Então, vocês ficam a critério de vocês. Vocês querem falar Antônio, vocês querem falar Patrick. Eu... Para mim, tanto faz. Ou Force LBR também. Se quiser falar, pode falar. Estamos aqui no canal Force LBR. Terceiro vídeo da nossa série do jogo Fardone 6. Jogando um jogo indie, né. Casual. Um jogo no mundo pós-apocalíptico. Onde não tem seres humanos. Tem algumas engenhocas, né. De tecnologia. Misturadas com tecnologias antigas. E a gente tem essa embarcação estranha. Que anda na água, anda na terra. Na verdade, ela não anda na água. Pelo que eu já notei. Ela anda em cima de algumas coisas de água. Mas ela não consegue andar numa profundidade maior. Então você tem que estar acima de baal. Você não é que nem o segundo jogo, pessoal. O segundo jogo já tem ali. O personagem busca. Nossa, a busca tá alta, cara. A busca tá alta. O segundo jogo, pessoal. Tem um personagem jovem em busca de uma nova casa. Ele tá no barco. Mesmo no mar, né. Aqui a gente tá no mar desolado. Aqui nem mar não tem, cara. É tudo. Tem um monte de empresas abandonadas, né. Fábricas gigantescas abandonadas, você vê. Navios abandonados. Todos abandonados. Todos abandonados. Casas abandonadas. Onde você passa, tem a sua desolação. Olha lá. Carros antigos ali, ó. Camioneta antiga. Lugares abandonados. Opa, vou ter que parar aí. Para, para. Para que tem coisa aí. Combustível aí, meu amigo. Vou pegar essas coisas. Vou deixar aí não. Opa. Vou tirar isso aqui pra cá já. Vamos lá. Essas músicas não conseguem tirar, viu pessoal. Você tira, o jogo fica sem volume. Você não tem som nenhum daí. Você não tem som da pegadinha da... Tem uma pegada ali que você... O barulho do pé dela. Você nem vê. Você não tem barulho desse... Do... Do... Do embarcação. Embarca seu freio, não tem nada. Não tem nada, né. Cara, você tem que curar algumas coisas, né. Cara, você tem que curar algumas coisas, né. Você tem que curar. E se for aqui não tem ganho também. E aqui não tem ganho também. O look, não tem ganho. Não tem não. Será que vai virar? Ele lá, ó. Será que vai virar? Vai virar esse não. O que vai virar? Isso aqui. Essa aqui, ó. Tem que pegar fogo, né cara. Você tem que pegar fogo, né cara. Isso aqui vai ser só emergência. Ai, não vai pra cima, cara. o que vai deixar por aqui também ou não não vai para deixar deixa aí fica atrapalhando assim e ver aqui tá quase uma hora já tá de novo e a gente já vai é não vai agora vai terminar um vídeo vai começar o outro especial já que a gente rolou muito nos planos mesmo a gente vai passar um ônibus barulhento que agora a gente pede desculpa e que faça muito carro barulhento barulho na minha rua e os tempos para cá ficou muito barulhento e a rota também comércio de empresa então ficar complicado eu vou usar esses balão que pode mesmo depois tudo aqui acho que não parou no lugar eu não parei só pegar essas caixas e não esqueça de deixar o like se inscrever no canal que você nem compartilhar aí quando vai não 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 é o vento mesmo fazer cadê o freq que soltar o breque solta o breque cara ele roscou aí não tem mais vento tem mais força vento para vento o carnaval para que eu tô usando vento então é o vento acabou tem barulho de vento aqui ó nossa visão bem pouco vento é cara tem vento mas não tem vento não tu pode isso cara e olha lá não vai subir lá ele vai baixar a vela baixar a vela não tá pegando mais vento né cara eu vou fazer isso acabamos acabamos de sair de um puzzle aí que a gente não tava entendendo eu tava tava levantar vela para sair de lá né para tocar a embarcação e vai bater eu vou passar mãe como é que passa aí cara o lastro ele bate e ainda agora eu sei o que fazer o que é que eu vou passar para mim cara não tem como tem como passar aí aí estourou isso aí mesmo não tem a outra forma de passar não se esqueça ele tá deixando o like se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar nas redes sociais canal forte bem com vocês trazendo jogo indie casual aí um jogo que não é tão caro as promoções ele custa aí na faixa de sete reais chega a custar dez sete reais na grime game na nuvem aí promoções e acabou agora tem vendo o evento que já vou pegar o vento aparentemente parece que tem vento vamos ligar a vela de novo aqui e parece que o vento ao contrário né cara é o vento ao contrário vai vento ao contrário meu volta filho vou pegar isso aqui eu não sei o que é vou ficar ali também tem barulho de vento pessoal até então mas tá aí com é tá sem vento essa realidade tem barulho de vento mas não tem vento já viu já é essa terminar no primeiro vídeo vai terminar agora o primeiro vídeo